Representantes de diversas instituições que defendem a construção de um autódromo no Rio de Janeiro se reuniram aqui no Palácio Pedro Ernesto. A área escolhida pela prefeitura fica em Guaratiba, na Zona Oeste. E a ideia é levar mais urbanização para a região, respeitando o meio ambiente. Uma frente parlamentar foi criada para ajudar nesse processo. E quem está no comando é o presidente do Legislativo, Carlo Caiado. O presidente Carlo Caiado recebeu representantes do movimento Pro Autódromo, empresas de peças de veículos, líderes de grupos de carros antigos, carros 4x4 e motociclistas para discutir o projeto de lei do Executivo. Na reunião, que também teve a presença de vereadores, foram apresentados detalhes da construção do autódromo em Guaratiba, entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz. A ideia da prefeitura é manter o mesmo desenho do autódromo de Jacarepaguá, que foi desativado em 2012. É um equipamento que é fundamental para o Rio de Janeiro. E cada vez mais ele se torna mais importante, porque o Rio, depois das Olimpíadas, ele teve um crescimento muito grande da rede hoteleira. E o autódromo, ele é um equipamento em que a gente vai conseguir, durante vários fins de semana, durante o ano, fazer uso dessa rede hoteleira. Agora, trazer a Fórmula 1 de volta para o Rio é um sonho que pode virar realidade. O Brasil é fora que quer vir para o Rio de Janeiro acelerar. Por enquanto, a gente não tem o autódromo. Por enquanto, agora vai sair. A gente conseguiria colocar, por exemplo, o Rio de Janeiro na mídia mundial, com quatro grandes eventos por ano, ou cinco. Então, a gente tem Fórmula Indy, Fórmula 1, mundial de motovelocidade, mundial de turismo. E aí, isso fomenta a economia da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo. O desafio é grande. A Câmara Municipal criou uma frente parlamentar em defesa do novo autódromo. Presidente da Câmara de Vereadores e da frente parlamentar, Carlo Caiado, reforça que a construção do novo autódromo terá um impacto importante para a economia e a cadeia produtiva do Rio de Janeiro. Traz desenvolvimento econômico, turístico, social, empregabilidade. Então, é um movimento que traz esperança de ter um autódromo. E o local escolhido pela prefeitura é a Guaratiba. Seria um autódromo parque envolvendo questões ambientais e que vai movimentar muito a zona oeste e a nossa cidade. Eu acho que é fundamental que a gente possa ter um autódromo.